Em Três Lagoas, 1.224 famílias vão entrar em 2014 na sua casa própria. Uma parceria entre União, Estado e Município com a Caixa Econômica Federal resultou na construção das unidades habitacionais. A sua unidade contou com presenças do governador André Putinelli, da vice-governadora Simone Tebit, o senador Delcídio Damaral, entre outras autoridades políticas do Estado. Isso é muita casa em qualquer lugar do mundo. Na China, que é superpopulosa, imagina aqui. Começou a construir agora mais 1.432 casas. Ou seja, daqui a um ano, nesse exato momento, nessa época, provavelmente nós estaremos também garantindo dignidade, felicidade, casa própria para mais 1.432 famílias em Três Lagoas. Após mais de 20 anos pagando aluguel, Marilene já passou por aproximadamente 20 casas diferentes. Agora, com um sorriso estampado no rosto, ela planeja cada detalhe da casa nova, que conta com dois quartos, sala, cozinha e área de serviço. Tenho a minha casa, foi um presente de Natal, um presente de aniversário, que sábado agora eu faço aniversário. E agora é só alegria.